Na manhã desta terça-feira, no bairro Boa Vista, ali próximo ao cemitério municipal de Juína, uma residência foi tentada a ser invadida por um milhante, onde o proprietário da residência acabou conseguindo, junto com populares, deter este milhante, acionou a polícia e foi preso. Segundo informações da própria polícia militar, ele saiu da cadeia no dia 1º de setembro e já volta neste dia 13. A gente foi solicitado para atender uma ocorrência de roubo no bairro Bela Vista, delocamos até lá, um local, e o que encontramos lá foi o popular lá, que estava de posse de um cidadão lá, que tentou entrar em uma residência e tentou roubar a residência lá, mas foi detido por populares. Conduzimos até a delegacia da Polícia Civil para confeccionar o boletim de ocorrência. Segundo informações, este elemento saiu da cadeia dia 1º de setembro, Sargento? Exatamente. Chegamos aqui na delegacia da Polícia Civil, os agentes da Polícia Civil aqui, falaram que ele saiu esses dias da cadeia pública e retornou, está retornando novamente. Sargento, uma situação que poderia se tornar um pouco trágica, se esse elemento estivesse, quem sabe, com uma arma de fogo invadindo uma residência, enfim, o morador acabou entrando em luta corporal, os populares seguraram, né? Exatamente. Com ele foi encontrada uma chave de fenda, né? Supostamente iria colocar em risco aí a população, porque a chave de fenda pode se transformar em uma arma também, né? Ele está negando que a chave tem na cadeira, Sargento? É, tem testemunho, né? Tem a vítima aí, que encontrou a chave lá na residência, e trouxe para vincular o boletim de ocorrência. É um jovem, né? Bastante saudável, poderia estar trabalhando aí, mas infelizmente ele optou para a situação aí. Em entrevista, o suspeito negou ter cometido o crime. Olha, não tem, não tem, não tem, não tem, só porque eu saí da cadeira, não tem agora, entendeu? Não tem, é o seguinte, não tem, eu estou de boa, não tem de fazer essas coisas erradas, entendeu? Não tem, eu estava procurando esse serviço para me trabalhar, entendeu? Não tem, eu estou cansado já dessa vida e já. Tu mora onde? Eu? É. Mas olha, eu moro lá para o homem inteiro. Faz quanto tempo você está nesse mundo do crime? Eu, ó, o senhor não tem, eu não vou mentir para o senhor, entendeu? Eu não tenho, eu já estou já, desde os, não tem, ó, não tem, já é desde os 15 anos, entendeu? Ó, ontem, eu já estou já cansado. Você saiu do CDP dia 1º de setembro. Foi. Então... Você foi preso por quê? Foi, ó, 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 e eu fui porque é do 5,5, entendeu? Eu não tenho, eu estou de boa sossegada. Hã? 5,5. 5,5? Foi. E aí, você deixou a cadeira e voltou novamente para o mundo do crime? Não. Não, senhor, eu estou de boa sossegada. Não tem, eu... Eu estou tranquilo, sossegado, entendeu? Eu estou com a minha consciência limpa, entendeu? Eu estou de boa sossegada, senhor, não tem, eu não quero voltar para a cadeira. Uma ficha limpa não vai para a cadeira assim fácil, rapaz. Ó, passagem eu tenho, senhor, entendeu? Não tem, ó, 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 e a inclusação eu também tenho, entendeu? Eu tenho, mas estou de boa sossegada. Você foi com uma chave de fenda aí, meu irmão? Não, mas não pegou comigo não, mas então me dá a longa consciência. Você foi contra o rapaz, o dono da residência. Não, foi eu. Eu tenho lá... Obrigado.